Agora de noite na cama eu fico pensando Se você me ama e quando Se você me ama eu fico pensando De noite na cama e quando Que de dia passa graça pra bandeira Não deixo você ver De dia tudo passa, feito brincadeira Por longe de você Por onde você mora, parece demora Por ora não vou ter coragem de te ver Pois há de haver a hora se você for embora Agora de noite na cama eu fico pensando Se você me ama e quando Se você me ama eu fico pensando De noite na cama e quando Se você me ama 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 e quando